Olá, bem-vindos à Unidade Curricular de Usabilidade e Sistemas de Informação. O meu nome é Joaquim Jorge, sou professor do técnico e dos 3% desta cadeira. Esta unidade curricular visa passar aos alunos todos os princípios e regras fundamentais para o desenvolvimento e concepção de uma interface utilizadora. Irão conhecer o ciclo de desenvolvimento interativo de uma interface, desde a análise de tarefas à avaliação com utilizadores, passando pelas técnicas de prototipagem. Pretendemos que no final desta unidade curricular fiquem aptos a empregar corretamente o ciclo interativo de desenho de uma interface, discriminar o significado do bom e mau desenho de interfaces, aplicar os princípios e regras fundamentais da criação de uma interface, envolver os utilizadores no desenvolvimento da interface, conhecer e saber aplicar os vários tipos de avaliação e saber avaliar a qualidade de uma interface utilizadora. O conteúdo letivo desta unidade curricular está dividido em 7 módulos. Vamos começar por falar na usabilidade e recolha de dados. No segundo módulo, vamos focar na análise de utilizadores e tarefas. No terceiro, na prototipagem e desenho de decrens. No quarto, na avaliação heurística. No quinto, os fatores humanos e estilos de interação. No sexto, vamos abordar a avaliação com utilizadores e análise dos dados dessa avaliação. Por fim, no sétimo módulo, vamos abordar a usabilidade para a web. A biografia principal para esta cadeira é constituída pelo livro Introdução ao Design de Interfaces, que está disponível na maior parte das livrarias que vocês têm acesso e custa apenas 25 euros. Adicionalmente, podem recorrer a duas obras fundamentais nesta área, mas em inglês, o livro Human Computer Interaction, do professor Alan Dix, e o livro Interaction Design, da professora Jennifer Criss. É indispensável que estude a matéria, lendo o livro da cadeira ao longo dos diversos módulos. Isto porque vamos combinar conhecimentos teóricos e práticos no desenvolvimento de um projeto dividido em seis atividades quinzenais. A cadeira completa-se com a entrega de um relatório final do projeto, escrevendo o trabalho desenvolvido e da realização de um exame teórico. Todas as interações entre docentes e docentes irão basear-se no Moodle, sendo esperado que os alunos reservem, em média, 12 horas semanais para esta atividade curricular. Inclui o estudo da matéria teórica, a participação nos fóruns e a realização das atividades quinzenais para avaliação. Recomenda-se, portanto, a frequência diária desta cadeira. No contrato de aprendizagem que já está disponível no Moodle, podem consultar a sequência dos módulos e as respectivas atividades de avaliação. A avaliação é composta por três componentes. Um projeto em grupo, a participação individual online e um exame final. Existem notas mínimas nos componentes de projeto e exame que devem ser atingidas para obter aprovação à cadeira. Por favor, consultem os detalhes na página desta unidade curricular. Para já não tenho mais nada a acrescentar. Iremos manter-nos em contato durante este semestre. Não hesitem em colocar as vossas questões e comentários nos fóruns apropriados. Termino desejando-vos sucesso na realização deste curso.